Oi, oi, oiii! Adesso parliamo un po' italiano. Oi gente, meu nome é Thalita e hoje eu vim trazer uma tag muito legalzinha pra vocês, mas podem ficar tranquilos que ninguém vai ficar falando italiano daqui não. Essa foi uma tagzinha achada pela Ana Schermack do Pausa para o Café. Vocês que ainda não conhecem o canal da Ana, por favor, vão até o canal dela. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações onde a gente viu essa tag e também o link pro canal da Ana pra vocês conhecerem. Os vídeos dela são super maravilhosos, eu super recomendo. Ela é uma das minhas youtubers preferidas. Eu gosto bastante do conteúdo que a Ana faz aqui pra este site, então se você ainda não conhece o canal dela, ainda não está conectado com todas as coisas maravilhosas que ela faz, por favor, não esquece que no final do vídeo vai ter link pro canal dela e aqui embaixo também vai ter um linkzinho pra você conhecer mais o trabalho da Ana. E a Ana é maravilhosa, todo mundo sabe, mas a gente compartilha uma paixão aqui em comum, né? Que a gente se compartilha meio que é em comum, né, Thalita? Mas nós duas somos muito apaixonadas pela Itália. Nós gostamos do italiano, dois italianos, das músicas, dos filmes, dos livros, enfim. Nós somos bastante apaixonadas pela cultura e pelo país. Então nós resolvemos fazer essa tag que se chama Quanto sei italiano? Traduzindo o quanto italiano você é. Então nessa tagzinha nós vamos responder coisas que remetem a nossa paixão por este paizinho maravilhoso em formato de bota. Então vamos lá. Primeira pergunta. Quanto café você bebe por dia e com quanto açúcar? Digamos que eu nunca me separo da minha caneca de café. Eu realmente bebo muito café por dia. Muito, mas muito assim, é muito doentemente. Nossa, doentemente. Eu realmente bebo muito café. A quantidade de café que eu bebo. Acho que talvez não seja tão saudável assim. Geralmente o café que eu tomo não tem açúcar e nem adoçante. Eu tomo puro, puro. Porque eu gosto mais do sabor assim. Pergunta número 2. Qual é a sua pizza favorita? Bom, a minha pizza preferida é a pizza de marguerita. Porque eu sou muito apaixonada por manjericão, tomatinho. Então ela mistura suas coisinhas maravilhosas. Sem contar que ela é super vegetariana. Então olha aqui, vegetariano, manjericones, tomo como. Só paixão aqui, ó. Pergunta número 3. Pasta preferida? Para as pessoas que ainda não estão acostumadas com a forma italiana de dizer. Na Itália nós não dizemos macarrão. Nós chamamos o nosso querido macarrão de pasta. Então, qual seria o meu macarrão preferido? Como algumas pessoas que me acompanham aqui no canal já sabem, Eu morei algum tempo na Itália e quando eu morava lá eu ainda comia carne. E eu experimentei uma das coisas que eu mais amava na vida. Se chama pasta fagioli. Que é uma pasta feita com feijões. Sim, é tipo um macarrão com feijão e é muito, muito bom. Inclusive o nosso macarrão mesmo com o nosso feijão também fica muito bom. Macarrão com feijão é um negócio que, gente, nossa, mas eu gosto muito. Você não tem noção do quanto eu gosto. Pergunta número 4. Qual é o seu passatempo preferido? Será que eu preciso responder essa pergunta? Pergunta número 5. Uma frase em dialeto. Quando eu morei na Itália eu morei na parte norte. Então o dialeto ele misturava um pouco a sonoridade da língua alemã. Nós morávamos num lugar em que antes do período de guerra ele era território austríaco. Então a gente tinha uma mistura ali de línguas italiano e alemão. Então a frase que eu mais gostava de escutar quando a gente ia pras baladinhas era Você quer uma cerveja? Italiano, você quer uma cerveja? É vou e uma birra. Mas misturando um pouquinho a sonoridade alemã ficava Você quer uma cerveja? Pergunta número 6. Qual é o seu doce preferido? Olha, o meu doce preferido é sem dúvida o tiramisu. Porque ele mistura o docinho com o cafezinho. E aí gente, fica um negócio que é assim ó. É amor aqui. E é óbvio que antes do tiramisu, antes de qualquer coisa na vida, o doce preferido é a Nutella. Pergunta número 7. Essa é uma pergunta bastante engraçada, porque não faz o menor sentido. Mas acho que eu chamaria a minha pizzaria de farfalla. Farfalla italiano quer dizer borboleta e eu sou um pouquinho apaixonada por borboletas. E ela tem uma sonoridade bonitinha e sem contar que existe uma pasta que se chama farfalla. Então acho que combina com o negócio, né? Então vai ser isso aí mesmo. Pergunta número 8. Qual o restaurante preferido? Eu não sei se a gente deveria dizer um restaurante italiano, só que como eu não estou na Itália, fica bem difícil aqui, né? Mas de qualquer forma, os meus restaurantes preferidos geralmente são pizzarias. Então pizzarias, olha, toma aí se quiser que eu faça uma publicidade aí, tipo Domino's. Se quiser que eu faça aí uma publicidade aí de vocês, toma aí, né? Terça-feira tá chegando. Sabe como é que é? Pergunta número 9. Qual é a canção italiana que vem na sua mente agora? É uma música chamada You No Lascio Trattia, que é da banda Negra Amaro, que é uma banda minha preferida italiana aqui, que eu sou meio fã, talvez. Que ela meio que fala, tipo, You No Lascio Trattia. Com meu peão de azul. Eu gosto muito, muito dessa música, porque ela é muito, muito animada. Tem uma pegada super, uau, não sei o que. E é a única música que veio na minha cabeça aqui e como, né, preferidinho, acho que vale a pena colocar isso daqui na nossa tag aqui, hein? De qualquer forma, também eu tenho uma playlist italiana que eu escuto de vez em quando lá no Spotify. Ainda mais quando eu tô querendo, né, treinar um pouquinho a pronúncia ou qualquer coisa assim. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Se vocês quiserem seguir, fiquem à vontade. E a última pergunta, a pergunta número 10. Árvore ou presépio? Bom, todo mundo sabe, né, todo mundo que me segue sabe que eu sou uma pessoa, talvez, um pouco neurótica com o Natal aqui, né, que a gente tem até especial de Natal nesse canal. Se você ainda não viu, teve, ó, Natalitano 2015 e teve o Natalitano 2016. Então, olha, não sou uma pessoa super religiosa, então o presépio, pra mim, não faz muito sentido se você não estiver conectando ele com a questão da religiosidade que ele traz. Então é óbvio, né, que eu escolhi o que? Árvore. Árvores, quanto maior, melhor. Quanto mais enfeite tiver, melhor. Eu amo árvore de Natal. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer no Natal é montar árvore. Mas, enfim, eu gosto muito dessa dinâmica de Natal. Acho muito bonitinho. Então, pra mim, será sempre árvore. Muito bem, gente, esse aqui foi a nossa tag. Quanto sei, italiano. Se vocês gostaram dessa tag, não esqueçam, ó, de deixar o seu curtir neste vídeo. Me conta aqui embaixo qual é a sua pizza preferida, qual é a pasta que você mais gosta, qual é o doce que você mais gosta. Vamos conversar aqui sobre as perguntinhas da tag. E não esquece também de ir lá no canal da Ana. O canal dela é super maravilhoso e ela traz pra gente várias discussões que são bem legais. Algumas são tão profundas que você fica até numa badzinha aqui pra você refletir um pouco sobre a sua vida. Mas é sempre muito positivo porque o saldo disso é sempre muito bom. Então, eu espero que vocês vão lá também no canal dela pra conhecê-la. Vocês não vão se arrepender, com certeza. Eu vou deixar aqui embaixo o link dessa tag também, que a Ana também vai gravar. Não esquece de deixar lá o seu curtir, se inscreve aqui no canal pra novos vídeos e ativa aquele sininho lá pra você nunca perder nenhum vídeo deste canal aqui. E me segue nas redes sociais pra gente poder, ó, aceitar nos olhos de fazer o quê? De comer pizza junto, né? Vamos comer pizza junto, vamos dividir um tiramissu, vamos comprar um pote de Nutella. Mas aí o pote de Nutella vai ser meu mesmo, tá? Desculpa aí. Então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.